Olá meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês essa cesta básica pronta, né, que meu esposo comprou e eu vou mostrar pra vocês tudo que veio dentro dela e no final eu vou falar pra vocês quanto que ele pagou, então acompanha aí, eu vou tirar tudo aqui de dentro do saco e colocar em cima da mesa pra me mostrar pra vocês Então aqui veio dois pacotes de arroz Arroz tipo 1, dessa marca aqui, ó, Paranaíba de 5kg cada um, veio dois pacotes de arroz Três óleos desse veleiro aqui, também tipo 1, de 900ml Veio dois pacotes de feijão de tipo 1, né, de 1kg, dessa marca Paranaíba, veio dois pacotes Veio um pacote feijão preto, feijão Cocal, tipo 1, de 1kg também Um espaguete de 500g, dessa marca Cocal Um pacote macarrão, desse aqui, ó, Cocal parafuso Que esse aqui é de 500g também Veio três biscoitos recheados, dessa marca aqui, ó, Visconti Três Um pacote café Cocal tradicional, de 250g também Um achocolatado, dessa marca Malha, Gênio, de 300g Um pacote Fubá Mimoso, fino, de 500g também E um pacote de farinha de trigo, tipo 1, de 1kg Um pacote de açúcar, de 5kg, dessa marca Delta Então veio essas coisas aqui De higiene e limpeza, né, veio essa esponja de lã de aço Um creme dental, de 180g E três sabonetes lux Desse daqui, ó Botanilcas Buquê de jasmin Três desse sabonete aqui Então esses produtos de limpeza, higiene E essa compra aqui, meu esposo pagou R$75,00 Comenta aqui abaixo se o valor foi bom Se valeu a pena ou não Se você tá chegando aqui agora através desse vídeo Seja muito bem-vindo Já aproveita e se inscreva no canal Deixa bastante like E compartilha com seus amigos, né Pra nossa família crescer cada vez mais E é isso Nos vemos nos próximos vídeos Tchau, tchau 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 Tchau